Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. As pessoas estão cansadas de jumpscare, porque todo ano lançam um filme que não tem nada a oferecer, só um sustinho barato. Porém, velho, também tem que ser sincero e admitir que às vezes esse susto funciona tão bem, mas tão bem que a gente se borra de medo. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui no PeeWee. Cinco jumpscares que vão fazer você infartar na cadeira. Não deixaram o like! Ai, não! Isso é assustador. Isso aí é pra matar. Não é mistério pra ninguém que o primeiro Alien é uma obra-prima do cinema, né, cara? O que o Peter Scott fez nesse filme é sensacional e todo mundo ama. Cara, os críticos amam, o público ama, mas se eu te falar que nesse filme aí, velho, ele tem um jumpscare, tu acreditaria em mim? Por quê? Não acredito. Acredito, cara, porque apesar de Alien ser lembrado como um filme onde o suspense predomina, onde a gente vai passando pela nave e aqueles corredores, ele tem uma atmosfera, o Alien, de suspense que é muito maluca, mas ele tem, como o Miguel falou, um jumpscare que é, cara, é pra passar mal. Após terem acordado do seu sonho criogênico, os tripulantes da nave Nostrono, velho, começam a fazer uma investigação no planeta que eles pousaram. E, cara, é tudo muito novo, porque eles não sabem o que eles estão vendo, tem todo aquele mirante que o cara tá deitadão, sabe? Aquela escultura que ele não sabe o que é aquilo. Todo mundo tá muito assustado, sabe? Tem que saber o que tá acontecendo mesmo. E no meio dessa investigação, o Kane, que faz parte ali da equipe, ele vai olhar aquele monte de ovos que estão espalhados naquele lugar. E ali a gente tem o primeiro jumpscare do filme, que é o quê? O Alien saltando na cara dele. Meu Deus. Mas esse é o jumpscare leve. Porra! Porque depois o Kane volta pra nave e ele tá de boa, parece tranquilo, todo mundo jantando. Suave e tal, dando aquela risadinha e daqui a pouco ele começa a sentir um mal-estar, aquele refluxo. Ai, meu Deus do céu, cadê o Eno? E ele, cara, não encontra a Eno, o que aconteceu, velho? Ele deita naquela mesinha e, velho, da barriga dele, solta um Alien! Um xenomorfo pequenininho que sai correndo pros lados e, cara, não tem como não se assustar na primeira vez que você assiste isso. Porque a nave é silenciosa, tá todo mundo ali de boa, tá jantando. A gente não consegue imaginar o que vai acontecer. E quando o Alien salta, é tipo assim, cara, é uma quebra muito grande, entendeu? É, e você vai falar assim, ah, mas essa cena não assusta... Mas, velho, na época assustou muito e você já tá manjado de ver essa cena e é por isso que você já tá acostumado. Mas ela é muito bem construída. Tem um vídeo na internet que ele analisa a cena inteira e como ela é incrível. Mas vou te falar uma coisa, tem um outro jumpscare que tem nesse filme, velho, que me assusta mais ainda. Que é o momento que eles tão nas tubulações investigando, assim, tudo quietinho. Daqui a pouco o Alien aparece assim, sabe? Meu Deus do céu, velho, meu coração parou. Vamos falar agora de um outro clássico, só que esse aqui é muito menos conhecido do que Alien, tá? Vou te dizer, tem muita gente que acompanha o Pee Wee que nunca assistiu Enigma de Outro Mundo. Injustiça. Filmaço do John Carpenter de 1982 que coloca uma equipe no meio da Antártida completamente sozinha. Quer dizer, mais ou menos sozinha, né? Putz, cara. Porque eles acabam descobrindo que tem uma certa entidade vinda de outro lugar do universo que consegue assumir a forma desses pesquisadores que estão na Antártida. E, cara, isso é muito tenso, porque tu não sabe se aquele amigo ali é teu amigo mesmo ou se é um Alien que assumiu a forma dele, entendeu? E quanto mais o filme vai rolando, mais essa tensão vai ficando crescente. Porque os caras começam a entender. Inicialmente ninguém entende o que tá rolando. O que tá acontecendo aqui, velho? Mas com o tempo, eles começam a suspeitar um do outro. E é aí que rola a grande cena do filme, que é quando o Mac Reddy, interpretado pelo Kurt Russell, decide fazer um teste pra descobrir quem ali que é o impostor. É, e ele tem a ideia de que esse impostor, ele quer se proteger de todo o perigo possível. E ele sabe que se pegar calor ou uma coisa afiada e chegar em contato com o sangue desse bicho, ele vai querer se defender, entendeu? E daí ele começa a fazer um teste com todos esses pesquisadores. E essa cena é muito tensa, porque ele pega o sanguezinho de cada um e bota um fiozinho quente. E, cara, se o cara não é nada, se o cara é de bolo, ele só vai naquele barulhinho de coisa quente. E deu, acabou. Ai, que susto. Mas quando pega no sangue do Aryan, aí ferrou, meu amigo. Porque ele tenta se defender e solta um negócio assim que tu não espera, tá ligado? Não, e a cena, ela é toda muito quieta. Ela é uma cena que, primeiro assim, ela é uma cena muito tensa. Porque a gente tá esperando que vai acontecer alguma coisa. Mas eles não desconfiam desse cara, eles confiam do outro. Isso, e a cena, o ritmo dela, ele é devagarinho, entendeu? Então a gente vai se acostumando com aquilo lá, o cara vai indo e... E de repente... O John Carpenter dirige essa cena inteira de uma forma magistral e é por isso que ela é tão boa. O único problema depois é que tem um boneco de pano. Mas é muito boa a cena. Com ou sem boneco de pano, esse filme é maravilhoso. Assista. Se tem um cara que ficou conhecido por fazer bons jumpscares, é o James Wan, cara. Ele faz isso em todo filme dele e ele faz bons jumpscares, porque ele faz tanto que às vezes ele acerta. Cara, os filmes do James Wan, sério mesmo, não é brincadeira. O que tem de jumpscare, e tem alguns jumpscares que seguem o padrão, né? Aquele jumpscare lá da criatura vindo assim, como se ela estivesse em cima de um skate. Acontece em todo filme. É muito palha. Mas, cara, temos que dizer que no primeiro Invocação do Mal tem uns dois ali que, cara, quando te pega te faz morrer de medo, velho. Também conhecido como ataque cardíaco. Porque no primeiro filme, velho, tem uma cena que a Carolyn, que é a mãe daquela família que tá sendo ajudada pelos Warren, ela tá escutando uns barulhos de palma em casa e ela tá acostumada a brincar disso aí com o filho dela. Ela briga com as palmas durante a casa e tal, então ela meio que acha que é o filho dela que tá ali. Só que ela percebe que o filho dela não tá em casa. Então ela começa a falar cara, quem é que tá fazendo isso? Que porra é essa, marreco? E isso tudo acontece à noite e conforme ela vai caminhando pela casa, as palmas vão aparecendo e vão se intensificando. E ela vai seguindo aquelas palmas, ela vai seguindo, ela vai seguindo até que ela é levada ao porão da casa. Ali dentro do porão, as palmas continuam, alguns objetos se movem e de repente a luz cai. E daí ela fica desesperada e sai correndo pra escadinha, velho. consegue pegar uma vela ou um fósforo e começa a se iluminar assim com muito medo, velho. E daqui a pouco vem uma mão e acontece isso. E na boa, velho, se você viu isso no cinema ou um sábado de noite na sua casa e não se assustou, meu Deus do céu, velho. Não, se você assistiu isso aqui com o volume alto, você se assustou. Não importa em que momento porque o James Wan ele tem esse lance que ele fez o padrão de jumpscare, entendeu? É sempre jumpscare, mas pelo menos quando ele tem um contexto, por exemplo, esse lance dela estar acostumada com a brincadeira com o filho dela te coloca no contexto, entendeu? Uma parada que ela está acostumada e tu entende isso. Agora, quando é só simplesmente um barulho do nada, daí é que não funciona, entendeu? E esses filmes de Invocação do Mal, ao mesmo tempo que eles têm os fake jumpscares, que são aqueles jumpscares bobos que não tem nada a ver, é realmente só pra ter um barulho e assustar você, eles têm bons jumpscares, tanto o primeiro Invocação do Mal quanto o segundo. Cara, o da pintura lá da Valak. Meu Deus. O da pintura da Valak que fez esse personagem ficar famosíssimo, que a pessoa vai se aproximando da pintura, vai se aproximando, se aproximando, se aproximando e de repente a Valak sai da pintura e é muito louco isso. Meu, isso aí te faz cagar nas calças. Acho que eu me caguei. A Entidade é um filme de 2012 que ficou bastante conhecido por ter uma coleção de jumpscares e vou dizer uma coisa, tá? Vários deles são muito bons. É, quando tu faz muitos, tu tende acertar às vezes, né? Mas vou dizer que, cara, tem um ali em específico que quando ele acertou, meu coração dá aquela parada. E morreu. Na história desse filme, a gente acompanha o personagem do Ethan Hawke e a família dele. O negócio é o seguinte, esse cara tá tentando escrever um livro sobre um crime real. Ele é um jornalista que curte pegar esses fatos reais e ficar remoendo isso na cara das pessoas. Daí ele foi até a residência que aconteceu o crime, alugou a casa e ficou lá com a família dele. Levou a família dele inteira pra onde aconteceu isso. Mas que belo cuzão, né? Seu cuzão! Meu Deus! Tô com a merda, mas ele pagou por isso. Porque nessa casa que claramente está com alguma coisa muito errada, uma entidade, ele encontra uma série de filmes Super 8 lá, imagens que foram gravadas lá naquele lugar e essas imagens são muito assustadoras. Tem vários momentos envolvendo essas fitas que são bem assustadores e, cara, nem são jumpscares às vezes. Por exemplo, tem uma que ele tá olhando e daqui a pouco ele para naquela entidade que parece um vocalista de banda de black metal, tá ligado? Sleep Note. É. Tá paradinho assim e daqui a pouco ele vira pro cara e volta. Não é um jumpscare, mas já te deixa com muito medo. É muito sinistro porque o personagem do Ethan Hawke não consegue ver, né? Porque é bem na hora que ele olha pro lado aí a imagem interage com ele e a gente fica tipo assim Eita porra, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Mas depois tem uma que ele realmente consegue ver a parada aí, velho. E daí o filme é tão desgraçado porque ele usa um barulho alto pra te assustar, entendeu? Quando ele vê a parada dar o barulho e a reação do Ethan Hawke meu Deus do céu. E pra ser sincero, velho, isso aqui te assusta demais, mas eu acho um pouquinho covarde, tá ligado? Não, esse filme aqui é o rei dos sustos covardes. Ele tem um outro também que tem um moleque numa caixa de papelão e ele sai loucaço assim meio exorcista. Cara, me borrei todo assistindo, mas é porque o volume lá no tarro, assim, ó. O filme inteiro é gravado... Tá ligado? Esse filme ele tem um martimã muito da hora que o som inteiro fica do filme abaixo. Daí tu tava assistindo e tu fala, tá, vou baixar... Tá, tá muito baixo, vou botar o volume. Eu também trouxe um pouquinho. E daí o volume tá lá em cima e quando dá o barulho o volume é regulado de novo. Nossa, é desesperador, cara. É desesperador. Mas eu vou dizer, tá, eu gosto bastante desse filme aqui. Pra mim, o maior defeito dele é a imagem da entidade. Me incomoda que eu tenho a impressão que a qualquer momento eles vão tocar Before I Forget, vai surgir uns outros caras da banda e me incomoda. É, não é legal, né? É, meu amigo, não é brincadeira não, porque o James Wan vai voltar aqui na lista de novo. Esse... Esse cara é safado, né? Seu safado! Esse cara é muito safado, ele sabe fazer jump scare e foi lá no filme Sobrenatural que ele fez um dos mais memoráveis de toda a sua carreira. O negócio é o seguinte, nessa história aqui, a gente vê o pequeno Dalton sendo amaldiçoado por um demônio, ele sai do corpo dele, ele não volta mais e o pai dele, o Josh, fica desesperado, ele precisa fazer o moleque voltar. E aí, quando ele começa a falar com a mãe dele, o Josh começa a falar com a própria mãe, ele descobre que, na verdade, essa criatura tá na família dele já faz algum tempo, né? É herança meio maldita, né, velho? E daí, essa mãe dele começa a contar uma história de uma vez que ela viu essa figura e ela começa a contar e tal e o filme é muito bom, em construir isso, tá ligado? Porque ela vai contando, filmando a moça, filmando o cara, daí filmando o flashback e tal, vai trocando de cena e uma coisa interessante é que em todo momento filma lá o Patrick Wilson sem nada atrás dele, sabe? Só um cenário da cozinha onde eles estão. E, cara, num certo momento... Eu ainda posso ouvir essa voz? Acontece isso, cara. E, meu, não tem como a gente não pular da cadeira nessa hora porque o James Wan inteligentemente já tinha mostrado a cara do Patrick Wilson várias vezes, ele já tinha mostrado o rosto daqueles três personagens várias vezes em vários cortes iguais e a criatura já tinha aparecido ao longo da história. Mas a gente não tinha como imaginar que ela ia aparecer ali, entendeu? A gente achou que aquilo ali fosse acontecer nas lembranças da mãe dele, mas não. Aparece ali. E aí que tá a inteligência desse homem, velho, porque a gente tava preparado pra levar o susto naquela parada escura, tá ligado? Porque a cozinha é clara, é um negócio seguro. Tu não tem medo da luz, tá ligado? Tu tem medo do escuro. O que tu espera? Que o susto vai vir no escuro. E não é o que acontece. Muita piada! E outra parada interessante é que na maioria dos filmes, especialmente nesses filmes mais recentes, os filmes do James Wan, a gente sabe quando vai ter um jump scare. Porque ele começa a construir, ele começa a dar aquele zoom na cara da galera, a gente sabe que vai acontecer, entendeu? Por isso, quando ele consegue nos surpreender, é tão legal. Porque, tipo assim, a gente já tava preparado pra um jump scare, mas não pra esse jump scare. Esse asiático, ele é safado, mas ele é muito bom. Ele é safado? Ô! Mandou uma foto de quack nesse tempo aí, levou um susto. Credo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, marca o sininho e a sua de seu amiguinho, grave isso e mande pra nós o nosso Instagram. E não se esquece de marcar a gente no story que você vai postar aí, marca o canal PeeWee, porque nós estamos no Instagram, todos nós. Você precisa seguir o canal PeeWee, porque é lá que a gente define as sagas do canal. Você também pode seguir a gente, o Miguel faz algumas lives, joga vários videojogos e você pode e deve acompanhar isso. Outra coisa, cara, o PeeWeeCast, ele não te dá muito susto, tá ligado? Mas ele te faz ficar morrendo de amores. Olha só, o oposto, né? É, cara. Mas sabe o que eu gostaria que as pessoas fizessem? Que elas pusessem aqui nos comentários qual foi o jumpscare que mais assustou elas nessa vida. Porque aí, quem sabe, a gente não faz uma parte 2 só com jumpscares sugeridos por vocês. Porque as pessoas acham que não, mas a gente sempre dá os comentários. A não ser quando você fala palavrão aí, a gente não lê, a gente exclui. Isso. Obrigado.